Busquemos o caminho da águia no céu, o caminho da águia no céu. A águia não voa rasteiro, a águia é um voo ao taneiro. Irmãos Josemar e Doveu, ele diz, se você faz aquilo que sempre fez, você sempre será aquilo que sempre foi. O que ele quer dizer? Mesmize, marchar, parar. O casamento não pode ser assim. O casamento há de ser, é, voo ao taneiro, nada de mesmize, temos que surpreender um ao outro. Mas ele diz, sobre o caminho da cobra na rocha. Então, se ao olharmos para o nosso casamento e estamos vendo apenas o passado, busquemos o caminho da cobra na rocha. Toda serpente, no deserto, na areia, na terra, ela deixa o rastro. Mas na rocha não, na perna não fica o rastro. Pense em três esferas. Uma desse tamanho, outra desse tamanho e outra desse tamanho. Defina, presente, passado e futuro. Eu posso viver essa grande esfera do passado, vivendo no presente e pensando no futuro. Ou, eu posso viver no presente, o passado, pensando e visionando o futuro. É isto que no casamento nós devemos fazer. Não devemos viver só do passado. Ah, você foi assim. Você, meu marido, era assim. Hoje, não. Onde queremos chegar? Coisas grandes, aventuras, prazeres, êxito, grandes conquistas. Nós podemos ter se andarmos como a serpente, como a cobra sobre a rocha. Salomão ainda diz, a cura ainda diz sobre o caminho do navio em alto mar. Se ao olharmos para o nosso casamento, estamos vendo apenas a beira-mar. Busquemos o caminho do navio em alto mar. Por que fica só na superfície? Por que fica só na praia? Uma criança de Minas Gerais, ela chegou lá em Santos. Quando ela viu o mar, ela começou a gritar, eu conheço o mar, eu conheço o mar, eu conheço o mar. E um senhor, de cabelo branquinho, viu aquela alegria toda, passou a mão na cabeça daquela criança e disse, Querido, eu também conheço o mar, era um velho maruxo, acostumado à travessia dos oceanos. Em alto mar, com ondas encapeladas, com ondas enormes, quase batendo contra a embarcação. Quem conhece o mar? Aquela criança ou aquele velho maruxo? Assim no casamento. Se nós ficarmos só na praia, na beira-mar, é uma coisa. Mas se nós permitirmos que as ondas encapeladas, que as dificuldades, que as tempestades da vida não nos separem. Ao contrário, nos una cada vez mais para juntinhos, sermos mais do que vitoriosos. Enfrentarmos essas situações desfavoráveis e vê-las sendo transformadas pelo Senhor, em fatores de bênçãos, de êxito, de glória. Será tão diferente, não é verdade? Mas Salomão Agur, além do caminho da águia do céu, além do caminho da cobra na rocha, além do caminho do navio em alto mar, ele fala sobre o caminho do navio em alto mar, com uma virgem, com uma moça. Vocês se lembram? Eu me lembro. De um ano e meio de namoro. Do dia 27 de julho de 1971, até o ano, o outro ano, dia 9 de dezembro de 1972. A paixão, o amor, a expressão facial, corporal, era tão gostosa como tem sido gostosa até hoje. O homem com a sua namorada, o varão com uma virgem, com a mulher da sua juventude, assim deve ser o casamento. Não devemos acreditar no que dizem, que casamento nos 10 anos já começa a mudar. Ou na idade do lobo, 45 anos de vida, já não tem mais aquela paixão do namoro. Salomão Agur, perdão, quando eu falo de provérbio, eu falo de Salomão. Mas Agur, ele diz, que ele nos lembra, que se o nosso casamento é apenas uma convivência, busquemos o caminho do homem com uma moça. Eu quero terminar fazendo uma pergunta. Hoje, é seguir desse time precioso de liderança, oferece a Deus, com os casais, adoração, gratidão, louvor-lhes pelos 10 anos de trabalho abençoado. É nesse culto, depois da palavra de Deus ministrar aos nossos corações, ao meu coração, ao coração da minha esposa, quais seriam os passos que nós mais gostaríamos de tomar nesse culto? Depois de ouvirmos, tudo o que Deus nos falou, até agora, desde o texto que o Eric leu, do Salmo 145, até agora, Deus nos falou muito, os louvores, o hino, a mensagem, Deus falou ao meu coração, e a pergunta é, quais os passos que vocês mais gostariam de tomar nesse encontro? Talvez, talvez passos corretivos, a palavra de Deus diz que ela é livre, é eficaz, é penetrante, ela corrige, ela instrui, ela capacita, talvez passos preventivos, Ao invés de experimentarmos, situações dramáticas dentro do casamento, Deus nos falou tanto, e tem nos falado pela palavra, nós podemos tomar passos preventivos, passos profiláticos, evitar situações, talvez passos de superação, de ir além dos limites, além do que onde nós estamos, além do que já experimentamos, nesses 10, 20, 30, 40, 50 anos, A superação faz grande o nosso casamento, talvez uma vida conjugal extraordinária, é outro passo que nós podemos tomar, sonhos, visões, de um casamento maximizado, de um casamento fortalecido, qual é o passo? Ou, quais são os passos? Que você e eu, mais gostaríamos de tomar, neste ponto? Lembremos, que a palavra de Deus, em si, ela, já existe, do ouvinte, do leitor, uma resposta, não é, atitude, dos pastores, terminar, suas mensagens, fazendo apelo, não, a Bíblia, já era, quando os nossos olhos, tocam, nas páginas, das Sagradas Escrituras, que, como Jesus disse, não são letras, ela é Espírito, e vida, Jesus, quem disse isso? Não sou eu, 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 e você, tomarmos, passos, que engrandeçam, diante de Deus, o nosso matrimônio, esse foi o espírito, desse time de liderança, quando propôs, esse culto, de aniversário, dos dez anos, deste, ministério, abençoado, então, eu gostaria, de fazer o meu pego, vamos ficar de pé, ao lado, do nosso bem amado, como vocês já estão, e vamos baixinho, no ouvir deles, dizer, o que é que Deus me falou, e o que é que eu quero fazer, a partir de hoje, vem cá, meu amor, body-conde-sai, Obrigado. Já conversaram? Pai, te louvo pela vida de cada casal aqui presente e pela vida de cada família desses casais. Nós te louvamos, Senhor, pela maneira como a Tua Palavra fala com clareza e com desafios aos nossos corações, aos nossos ouvidos da alma. Carminha e eu queremos te agradecer por esta igreja valorosa de Jesus. Queremos te agradecer por este casal, por esta família pastoral. Pastor Cléberson, Ivani, Tiffany. Queremos te louvar por este time precioso de líderes do Ministério do Casares. Que eles sejam fortalecidos em cada novo dia. Que eles sejam abençoados por Ti em seus lares, em seus casamentos. E que tornem-se abençoadores na igreja de Jesus. Trazendo momentos de inspiração, trazendo momentos de reflexão da Palavra, como fizemos nesta noite. Abençoado, Senhor, abençoados por Ti em seu casamento. Abençoado, cada um que acabou de conversar, de sussurrar no ouvido do bem amado, propósitos, planos, palavras que abençoaram o bem amado. Aquilo que desejam corrigir, aquilo que desejam se prevenir, aquilo que podem melhorar, aquilo que podemos buscar como vida extraordinária em cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Queremos agradecer em nome da nossa igreja, do Ministério Casares, pastor, homem, irmã Carne. Amém. E após o culto, todos estão convidados aos pátios. Isso aí. Tem alguma coisa lá embaixo, é isso? Então, comemorar o aniversário. Aniversário tem algo, né? Então, após o culto, nós vamos descer, o salão social da igreja, para contar os parabéns aos casares. Coloquem-se em pé, meus irmãos, e vamos terminar com a palavra de coração. Deus querido, Deus amado, eu louco o teu nome nesta noite. A tua palavra, meu pai, jamais voltará vazia. Como o teu servo foi usado poderosamente nesta noite. Para falar a nós, cada um de nós, sobre o privilégio de ter Deus no centro do casamento. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Viver o casamento teu centro, onde Deus dá as direções, onde Deus orienta o que o casal deve ou não fazer. Perdoa nossas falhas, nossas imperfeições, somos humanos, sujeitos a erros, que o Senhor possa nos corrigir diariamente. Pai, abençoe cada casal desta igreja. Aqueles que estão passando por lutas, ô pai, dificuldades. Que o Senhor venha em contos estes casais. E segure com a tua forte mão, para que não caia, para que não desista, para que continuem acreditando daquilo que o Senhor estabeleceu, antes mesmo da existência da igreja. A família é a primeira instituição de vida. Pai querido, vivemos num mundo tão complexo, num mundo tão difícil. Onde Satanás procura de todos os meios, mostrar que o casamento não tem tanta importância. Mas em nome de Jesus, nós pedimos, proteja cada casal desta igreja, pai. Ó Deus, venha abençoar cada lar, cada casal, sabendo que no Senhor eles estarão sustentados. E nenhum mal vai atingi-los a ponto de desestabilizar o casamento. Pai, agora abençoe, ô pai, a vida de cada líder de ministérios do casal, da vida dessa igreja. Abençoe, ô pai, toda a proclamação deste ano, contado para os casais. Que possamos crescer cada dia mais. A cada encontro, a cada congresso, a cada acampamento, ô pai, possamos aprender lições preciosas. Que possamos aprender!